Gurizada, tudo bem com vocês? Aqui Jorge falando. Tô com esse controlinho aqui do alarme do meu carro, é um Ford Ka, gurizada. Se o seu aí deu um problema, não tá funcionando, vou mostrar aqui pra vocês como fazer a troca da pilha aí. Muitas das vezes, trocando a pilha, pode ser que resolva o problema aí dele ter parado de funcionar, tá bom, gurizada? O meu aqui, eu já olhei, não tem nenhum parafuso que segura ele pra abrir, então as travinhas ficam aqui do lado, gurizada. É só você vir com a faquinha aí, com cuidado, vir destravando aí, ó. Faz aí a função de alavanca aí pra ir destravando, logo você vai sentir ele abrindo. Aí o que você vai fazer? Abriu ele aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo com cuidado aqui fazer a abertura. Olha aí, ó, tá abrindo, tá vendo aqui, ó. Abriu já logo de cara, você dá de cara com a pilha dele aqui, gurizada, ó. Simples assim. Aí é só retirar ela aqui, gurizada, ela é só encaixadinha aqui nesse plástico, olha só. Você retira. E o ideal é você levar lá no local aonde vende, tá? Pra que possa vir compatível, então, com o seu modelo de pilha aí, gurizada, tá bom? Ou você tira uma foto e leva, tá? Pra você não comprar errado, lembrando que a posição aqui é o mais aqui pra baixo, tá? Igual tá marcando aqui, desse jeitinho aqui que ela vai, ó. Não tem segredo. Aqui, gurizada, também é possível desmontar essa parte aqui pra ver se tem algum tipo de mau contato, né? Aqui, ó, você pode suspender essa parte aqui, ó, do diafragma aqui juntamente com a plaquinha. Olha aí, ó. E aí é só soltar ela aqui, ela sai a plaquinha todinha aqui, ó. Olha aí, ó. Simples assim. Às vezes pode ter dado algum tipo de mau contato, alguma coisa, né? Não custa dar uma olhadinha também na placa aí. Mas, em geral, é a pilha, gurizada. Beleza? Pra montar, não tem segredo, também é só seguir aí o modo contrário, né? Reencaixar aqui no local, se certificar dos botões aí que estão no local exato. Feita a troca da pilha, você fecha ele novamente e faz o teste aí se resolveu o seu problema, gurizada. Beleza? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, gurizada. Se gostou, não esquece. Deixe seu like e se inscreva aí no canal. Tchau. Tchau. Tchau.